Não, porque, assim, e até vou fazer um contexto do negócio aqui, da pergunta. Teve um episódio aqui, inclusive, que durante a discussão, eu cito, né, que existem alguns cristãos que são raivosos na internet. E aí isso até gerou até um problema, porque o cristão ouve e acha que eu tô generalizando. Não, tô falando daquele cristão que eu acho que, pô, o cristão, o princípio de Jesus, né, você dá outra face e você, né, respeitar o outro e ter compaixão, enfim. E aí, por que que eu tô falando isso? Porque teve uma situação na comédia aí o ano passado, talvez, onde um cara fez uma cagada, a gente não sabe exatamente como foi, porque cada um conta uma história, mas esse cara fez uma cagada muito grande. Deixa eu falar o nome dele aqui, acho que não tem porquê. Mas ele fez uma cagada grande com, onde ele afetou o lado familiar e também o lado profissional dele. E aí todo mundo decidiu virar as costas pra esse cara. Todo mundo cancelou. Esse cara no meio, acho que nem tinha cancelamento, mas cancelou. E a única pessoa que eu vi abrir, né, o palco e ajudar esse cara foi você. E aí eu lembro que eu pensei, falei, cara, esse sim é um princípio cristão total, tá ligado? Independente de quem for, independente da cagada que ele tivesse feito, falou, não, vou ajudar. Acho que você pode falar o que ele fez, não? Eu não sei exatamente, porque talvez eu vou aqui falar o que ele fez e eu não sei completar a história. Não, acho que não tem, eu acho assim, que não tem segredo nem quanto ao que ele fez, nem quanto à própria pessoa. Porque isso não é um segredo, né, no meio da comédia correu frouxo. E é um assunto, cara, delicado pra cacete mesmo, porque quando você escolhe Cristo, você vai perder amigos, entendeu? A postura de Cristo, Cristo foi crucificado. Então ele não só perdeu amigos, ele foi, assim, cutucando pessoas poderosas a ponto dele ter sido crucificado, que era a pior morte da época. Hoje seria talvez um micro-ondas de pneu, que nem o Tim Lopes. Então quando você escolhe Cristo, você faz uma escolha que não é, não é que seja difícil, mas que não é, assim, como é que eu posso dizer, cara? Não é uma escolhazinha, é uma escolha, é coisa pra quem tá afim mesmo de se envolver. Bom, você tá falando do ***, que é um humorista, pô, que eu já admirava, já tinha mandado recado pra ele, que eu fui ver um show com 16 humoristas no Teatro Gazeta, e ele mandou muito bem. Esse cara separou da mulher, que é uma humorista também, e de uma maneira trágica, não soube fazer. E também teve um problema com o grupo dele, de humorista, ele era de um grupo e teve um problema lá administrativo com o grupo, onde ele estava errado, totalmente errado. Quando você abraça uma pessoa assim, infelizmente você compra briga, tanto que tem gente do grupo que não fala comigo até hoje, que me boicota nas coisas todas, que tem pra fazer, eu já soube, entendeu? Que quer me boicotar, eu não dependo disso pra viver, eu tô cagando, não tem a menor raiva nem dessa pessoa. Mas eu entendo também, porque uma das virtudes do evangelho é entender a fraqueza do outro, entendeu? O maior lance de Cristo foi assim, pô, entender quem é fraco. E quando o *** fez o que fez, era eu fazendo, entendeu? Se colocar no lugar do outro, é perceber que você é tão fraco quanto, porque eu já me separei de uma maneira escrota também da mãe do... Do Cauê, de maneira que depois de 15 anos separado, um dia eu liguei pra ela e falei, ó, você me perdoa. Eu soube que você casou, eu mandei uma mensagem, na verdade. Soube que você casou, depois de 15 anos, e eu tô sentindo aqui no meu coração que eu... Pô, eu caguei tudo, eu vacilei, eu era jovem, eu tava empolgado, eu tava vivendo uma outra coisa, e eu sei o quanto eu te magoei. Então, pedi perdão pra ela. Então, eu sei que se separar nunca é fácil. E aí ficou todo mundo do lado da menina e contra o cara, nessa questão. E nessa questão nem me meti, eu não fiquei do lado dele. Eu só abracei, desesperado, sem ninguém pra abraçar. Falei, vem na minha casa. Não, se eu for aí, você vai se ferrar, porque tá todo mundo que vai se queimar. Falei, vem na minha casa. Ele pegou o carro, foi lá na minha casa, com a mulher nova dele. E aí eu falei, cara, eu não posso me meter nisso, você tá apaixonado. Eu também já estive apaixonado, larguei tudo, joguei tudo pro alto. E é o preço que se paga. Agora você vai perder alguns amigos, quem é mais chegado a ela vai ficar com ela, quem é mais chegado a você vai ficar com você. E a cagada que ele fez com o grupo, eu fui muito duro com ele. Eu falei, ó, eu fico do teu lado. Se você pagar cada real... Agora acabei falando, mas ele teve um problema de dar conta, de usar conta. Tô expondo porque ele é meu amigo pessoal. Usar conta que era de todo mundo de uma maneira única. Entendeu? Então ele foi lá, honrou o compromisso dele. Conforme ele combinou comigo, olhou no meu olho e falou, não, mano, eu vou pagar tostão por tostão. No meio do processo lá, judicial, já tava tudo pago. A não ser que eu não saiba de alguma coisa, mas é o que eu fiquei sabendo. Que ele me contou e depois confirmei com um do grupo. E aí, cara, eu acho que o perdão é uma maior arma. Não tem evangelho sem perdão. Entendeu? Então o que eu quero é que eles se perdoem uns aos outros. Que eles voltem a ser amigos. Porque amigo que é amigo mesmo. O cara, ele tem que... Porra, pode ter feito a merda que for o cara. Amigo que é amigo, ele tem uma tolerância maior. Entendeu? E eu sei que os meninos tiveram razão de ficar chateado. Entendeu? Eu não tiro a razão deles. Porque se fosse comigo, talvez eu ficasse também. Mas, cara, eu fiz o que meu coração mandou. O cara chateado, porra, desesperado. Eu falei, cara, eu vou te acolher. Dê alguns trabalhos pra ele. Alguns remunerados. Pra ele ter dinheiro em vez de boicotar o cara, que nem todo mundo fez. Porque a gente sabe que na comédia, vocês dois sabem, tem coisa muito pior, cara. Entendeu? Tem nego muito pior, que fez coisa muito pior com gente nossa, mas que tinha mais força que ele. Entendeu? Então a gente sabe que a comédia, como todo meio, tem umas laranjas, assim, meio que... Não vou nem dizer porra, mas que destoa um pouquinho e daqui a pouco volta. Porque todo mundo é meio que gente boa, assim, no nosso meio. A galera é uma vibe positiva pra caramba. Mas a gente sabe que teve nego que já sacaneou pesado, entendeu? Teve nego que já sacaneou coisa muito pior. E que a gente fica, não, mas fulano pode, fulano pode. Ele é ele. Ele é ele, entendeu? Então, tipo assim... Abraça o Marcio Smelen aí. É. Não, então... Marcio é um, cara. É outro que, cara... Cagada. Cagada. Vou falar o quê? Vou passar a mão na cabeça? Não. Mas eu sou um cara solidário pra caramba, cara. Não é o que ele fez. Mas ali tem um ser humano. E eu sei que a Dani tá sofrendo pra cacete. Porque, pô, todo mundo fala... Ai, olha a exposição. Pô, é uma exposição ruim pra caramba. Ninguém quer ser exposto dessa maneira. Sabe o que eu tenho feito? Orado, cara. Por ela, pra ela... Entendeu? Sair bem dessa. Sair mais forte. Pra não ficar lembrada com uma menina que foi assim. Porque ela é muito mais que isso. Agora, eu não posso me recusar a orar por ele também. Entendeu? Porque eu sei que ali tem um ser humano que é cheio de falha, que... Sabe? Que são as falhas que... As oportunidades que ele foi criando. Se tudo isso é verdade mesmo... E eu conheço a Dani, sei que ela não tá mentindo. Entendeu? Imagino que ela não esteja mentindo. Então, se tudo isso é verdade... É muito... Porra, é muito triste. Muito triste. Tanto que eu ri de algumas piadas muito boas. Entendeu? Teve o Portugal que falou que... Por isso que o Leandro Rassum fez tanto esforço pra perder as tetas. Porra, uma piada genial. Uma piada boa pra caralho. Piada genial. Até recortei e mandei pro Rassum. E falei, porra, olha essa piada que é genial. Que não sei o quê. Ele não respondeu? Respondeu. Ele riu. Ele falou, porra, a piada é boa mesmo. Mas não entramos nesse assunto. Porque é muito delicado, né, cara? Meio árido. Tá muito cedo, né? Muito cedo. Árido. Eu não fiz piada. Eu não fiz piada. Me recuso a fazer, inclusive. Mas respeito quem faz. Entendeu? Meu papel como cristão? Orar, velho. O que eu posso fazer? Eu vou fazer só uma parte. Orar pelos dois. Que eu sei que eu conheço esse povo agora da internet. Vai chover hate. Pra todos nós aqui. Por causa desse. Porque o assunto foi abordado. Mas você tem razão. Porque como um ser humano que quer ser melhor, a gente tem que tratar todo mundo com a mesma compaixão. Mas eu não atirei a primeira pedra. Agora, isso aqui vai pra um lugar que todo mundo pulou essa parte da Bíblia na catequese. Porque aqui você nem falou, o cara já... Que nem você falou no outro vídeo. Você falou o nome da Dani Calabresa ou do Marcius Mellin, você nem terminou a frase e o cara já tá escrevendo comentário de ódio. Ele não viu o vídeo inteiro, mas já tá escrevendo. E cara, paciência. Porque vai ter gente que vai viver nesse ódio. E às vezes esse ódio é só um reflexo de uma frustração pessoal dele e tal. E ele tá projetando na gente ou nesse vídeo que eu acho que ele... Agora, o principal é pagar pelo que fez. Entendeu? Eu acho que isso dá nobreza pra quem errou. Eu já errei umas vezes e gosto de pagar pelos meus erros. Então, no caso do menino, do... Pagou pelo que fez, pagou um preço alto também da exclusão. Mas eu não demonizo ele, não. Nem o grupo. O grupo reagiu da maneira que tinha que reagir. Ele teve as consequências dele. No caso da Dani e do Marcio, eu gostaria de ver o Marcio falando o que aconteceu e reconhecendo. Porque a gente erra todo dia. A gente é feito de erros e acertos. A gente é feito de diablos. Que é a coisa que tá dentro da gente. E também um pouco do divino, que é o que tem que imperar, inclusive, na gente. Então, porra, bicho. Por que que a gente vai... Agora, a internet é a internet, né, filho? Amanhã eu tô sendo cancelado pelo que eu tô dizendo aqui. A minha única vantagem é que eu tô cagando. Eu demoro a ver. Eu fico sabendo as coisas pelo Cauê. Você não é zero ligado, né? Eu tô só perdendo seguidor, inclusive. Cada dia eu perco um pouco de seguidor. E aí, tudo bem? Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal. Dá like, fala aí. Vai pro canal, quer ver inteiro? Vai pro canal Planeta Podcast. Vai lá que tem inteiro. O vídeo completo tá lindo. Não vai ser o vídeo. Tá de noite já, tira isso aí.